Sobrevoando a praia de Ipanema no Rio de Janeiro. No nosso voo iremos explorar a área no entorno do bairro de Ipanema e Lagoa Rodrigo de Freitas. Para sua maior segurança, fique atento aos avisos emitidos pelo seu controle DJIRC. Boa viagem! Subindo para a altura máxima permitida, estabilizando o voo em 120 metros de altitude. Subindo para a altura máxima permitida, estabilizando o voo em 120 metros de altitude. Botão do pânico acionado. Voo estabilizado. Retornando para a base. Botão do pânico acionado mais uma vez. Volte para a base imediatamente. Voo estabilizar. Legenda Adriana Zanotto 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 Sinal de GPS perdido Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto